Eu vendo ingredientes, e o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir, e eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite, e quando via alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes, e eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis. Fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim. E acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu. É, eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as três da madrugada, espera até das cinco da manhã pra dormir. Como assim, vó? Das três da madrugada até as cinco da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo pra dormir antes de três horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das cinco horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo, até que um dia eu estava muito cansada e acabei dormindo. O único problema era que era três e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você está no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas três e meia da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já está encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor? Leite? Você está doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu estou falando. Ela está estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela está estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ah, e quer saber? Eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba? Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o ioiô. E olhando diretamente pra mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei, menina. Por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse ioiô é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo pra que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Eu devido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormir, sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Minha irmã mais nova tem agido muito estranha ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thaís tá muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Tem uma irmã sonâmbula. Então a gente já tava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem. Por isso eu precisava ouvir música pra me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã. Mas na hora que eu achei ela, ela estava na sala com livre uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar o sonâmbulo? Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito. Parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumela e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora! Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo-honestidade. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive. Eu não deixava raça porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar e me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do corpo. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude. E ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Você gostou do bolo? Eu amei. Eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus. Mas não que você amava ele. Desculpa. Karma, é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te conta é que existe uma forma de burlar ele. E passar para outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar. Encostei no verde. Meu karma é seu agora. E pronto. Seu karma vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa mãe, que horrível. Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com o sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas. E passar o meu karma para elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar para alguém. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então, coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei para lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então, decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes. E os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por três natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Um bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Esse. Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei ele. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava. Verdade absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital. E foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele. E ver quão bom ele era. Eu terminei a receita. E quando eu fui experimentar, o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante. Mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que... Quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um assistente. Eu levei a pessoa até onde estávamos. Mas ele ficou muito chocado a ver meu corpo sem vida dentro do carro. Loira do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela. E preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei para esse banheiro. Até preferia usar ele. Porque ele era calmo. E sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que eu ouvia vozes no espelho. Mas eu ignorava. Até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro e meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada. Porque o tempo do intervalo estava acabando e eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendia a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei para o chão. E vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei para o espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade. Mas eu precisava da minha vingança. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica. Mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora. Comecei a escutar as bolhas se estourarem. Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava as três em ponto da madrugada. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez por medo que as pessoas pensem isso de mim. Eu que sou muito inusitada. Você acha que eu estou ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem. Mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes ele começou a puxar papo. E eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta. Eu tive uma longa discussão com ele. E decidimos que precisávamos matá-la. Porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E para ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na Pepe Deasy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e BOOM! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo para todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E colei na escola inteira. E todos amaram. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre eu dei para o meu pai sobre a minha falecida mãe. E ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia. Após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões. Eram memórias. Eu tinha muito medo de chuva. E sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram três fotos de duas crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu. E outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele. Mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto. É seu irmão. Mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já está grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo. E você se escondeu. E eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lu. Seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Níquias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo o que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. Estava sozinha em casa até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora sem olhar o que tem dentro. Tá bom. Eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso eu voltei a fazer novos amigos no litmatch. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz com você mandando a mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Eu fui em uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa relembrar de tudo o que já viram. Cada detalhe, sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você ia querer esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão. De que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando, segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova. Tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Minha irmã falava muito. Até que um dia ela parou. E nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque ela estava sempre com medo. Então pra ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então abri a Rez. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo. Porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu. E minha irmã me mostrou algo. O que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos. Mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo. Porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair, eu abri a Rez. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo de zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Rez. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag mais sing my music. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi, aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe, que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha, Raquel. Tá doida? E você não tem nada pra me contar, não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida, Raquel. Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe, vizinha. Eu tenho 6 graus de miopia. Eu não enxergo nada sem acente de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então eu apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu tava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você lê o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela. Já deve tá quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela. E digerir o que ela falou. Então quando eu cheguei em casa, eu fui direto pra cozinha. E fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei. E decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso. Eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi. Que não era meu pai que estava me manipulando. E sim a psicóloga. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre tava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto. E trancava a porta. Mas um dia ela saiu. E eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito. O que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima. Que também desapareceu. Que isso filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente. Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode tá falando sério. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lume. Fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Transe no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas tava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, pra distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Cria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar pra minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério? Você tá sem crédito agora? Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha. Que tava desaparecida há mais de 5 anos. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cobro. Cobro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro. Eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo pra salvar a sua vida. Eu sei que você tá acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Eu fui em uma festa Halloween. Mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas. Iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles. Que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro. Coloco sim. Eu vou abrir a Resso. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim por você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já, já você vai saber. O meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava ela em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Tinha uma surpetição na minha família. Que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprendê-la. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Senão, atraí espíritos famintos pra dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia a risca a essa surpetição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite pra ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei pra fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei, eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpetição boba da minha família. Nada iria acontecer. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela três dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de minha irmãzinha. Acho que eu estou ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha. E nele estava escrito. Salve os arquivos. E só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it. Não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar. Então eu instalei uma câmera virada para o computador. Mas não adiantou nada. No dia seguinte tinha outro post-it. Você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu decidi twittar sobre isso. E para concentrar e pensar em algo, abri a Reço na função Feito para Fogo. Que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Reço clicando no link do vídeo. Ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida. Até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono. Mas a resposta veio tarde demais. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade. Mas hoje faço três ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Depois de entrar você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama. Ou ao amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu. Eu te deixo ir embora. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira. Eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda. Eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira. Eles comiam da comida que eu preparava. Eu preciso de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar a minha autobiografia. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero. Eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal. E juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo? Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho novo. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las você só precisa saber um código secreto. Oi! Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuse ela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o oiTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, em que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? O que você não acha muito estranho? Eu boto o prego, você encaixa, eu tropeço a martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. Ha, e mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Hum, não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Hum? Hum, hum. Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Durante a noite eu tive um pesadelo e acordei. Quando olhei pro relógio, eram as três horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando pra mandar memes pra ele pelo live pic. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Hã? Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você tá falando? Toda noite o governo libera um gás pra ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era pra ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar, você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça. Eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação. Realmente tinha mais alguém ali. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas pra isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o outro tipo. Mas fizeram uma proposta e recusava. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só está te esperando para jantar. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se um homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer um, dois, três. Se ele não sair, eu vou dizer não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham. Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar um, dois, três. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso para lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever. Mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta. Que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei para pensar. Que para alguém te admirar, ele tem que te observar. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixarem entrar nesse fogo. Você já viu horas iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda. Eu estou sonhando? Sim, mas me escuta. Tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda. Polícia Militar Emergência. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Por que eu não paro de ver horas iguais? Deixa de ser bobo. Isso não existe. E aqui, eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nem o hóspede saia de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei para lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu estava me arrumando para uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo estava falando. A gente está tão bonita hoje. Onde você vai? Para uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado está torto. Chega um pouquinho mais perto para mim ver. Com certeza meu delineado estava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou para dentro do espelho. Eu confiei nela. Você está presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Minha mãe sempre me falou para não olhar embaixo da cama. E em vão de imóveis. E eu nunca entendi porquê. Mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto. Até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa. Eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama. Vi uma coisa que jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Da mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi. Era meu namorado me chamando para o encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta para dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair. E quando eu já estava fechando a porta. O meu namorado chegou na escada. Olha amor. Eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala para a gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir para casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos. E corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares. Mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados. Não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos. E nunca fui pego. Se quiser continuar conversando. Deixe uma carta na sua janela. Assinado. AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana... Se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te notar. Igual eu fiz com seu pai. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era temosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro, o que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de longe pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e é obrigado pela maçã. Que maçã? Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar. Seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira dele. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça. Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo. Vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei pra ver minha série favorita. Mas eu me distraí em ver da série. E quando eu percebi, já eram as três horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga. Mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou. E me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre sentia algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi? Esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali. Mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi? É... Eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada pra mim. Você quer ajuda pra achar o seu quarto? Não, não precisa não. Eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior. Tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas isso não era normal. Que brincadeira, mas sem graça é essa aqui? Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo pra isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você está falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e batou a cabeça. E aí? Você veio pra cá. Mas seu corpo ainda não foi achado. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você está aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era a minha única amizade. Mas eu sempre sentia algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sota. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá e eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abrir. Que bilhete mais bobo! Eu abri a caixa. E veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda! O que você está fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe. Assim que eu virei, a caixa apagou. Sim, mãe. Estava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que... Sumiu. Ela apagou. Meu Deus! A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto. E quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra ir. A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. E eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente, já faz uma semana que eu vendi uma caneta. Em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário. Então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa. Mas por isso tem a Rê. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Rê está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os refeições de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No afã você consegue aquele... Extra jogando os jogos. E se você clicar no link da bio você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com o fantasma. Mas até que eu gostei. Meus pais sempre foram muito autoritários. Eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram pra buscar comida e meu irmão estava dormindo. Então eu decidi ligar a luz. Porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi. Igual aqueles que eu lia nas HQs. E eles eram chamados pela luz. Acho que estou ficando muito doida. Ai que raiva, mas que de... Não fala essa palavra. Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algum ruim vai acontecer. Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei. Mãe? Minha família não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirou essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar pros meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum, você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Ah, Páscoa. A pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então eu precisei olhar. E puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na resso pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de testidades, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço! Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha. Sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto. Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila. Que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora. Eu já tô indo pra ir. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas. Sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então eu tenho uma péssima notícia. Fala. Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí.